De volta então aqui com o seu Abrindo Jogo, hoje com muito prazer recebendo aqui o capitão do Atlético, o Hever, que já está aí pronto para mais uma temporada. Esqueceu um pouquinho o que se passou em 2014 e começar a partir de agora daqui pra frente, julho pra frente até o final do ano. É uma temporada nova, né Hever? Com certeza, se Deus quiser, chega de lesão e vamos tentar ajudar o Atlético aí no final do ano, ter títulos, né, que todo mundo é lembrado, principalmente no futebol, por títulos. Ô Hever, você contou umas histórias bacanas, né, da época que começou lá na Paulista e tudo. Eu queria agora fazer algumas perguntas e você vai, é difícil de selecionar talvez, mas qual que foi o seu melhor momento da carreira, que você considera assim o grande momento da sua carreira? Até por enquanto, né, porque tem muita coisa pra acontecer ainda nessa época. É, eu acho que até hoje foram dois momentos muito bons que eu tive, que foi no meu início pelo Grêmio, onde acabou despertando interesse de vários clubes europeus e brasileiros. E no Atlético, acho que o ano de 2013 pra mim, 2012 foi bom, 2013 foi melhor ainda, né, eu acho que acabou consagrando com o título da Libertadores, título mais importante do clube, mais importante pra mim. Entrou pra história do clube, né? Que eu nunca vou esquecer e vou ter esse título como o melhor da minha vida. A gente, eu até fui questionado por ter sido convocado à seleção, título das Copas das Conviderações. Eu até antes mesmo da final da Libertadores, eu disse que no momento eu trocaria o título da seleção pela Libertadores, até porque a seleção brasileira é natural você ser campeão do mundo. Isso no patamar daquele momento, né, do que um título pro Atlético como Libertadores. Então, eu fui bem sincero e disse, eu trocaria o título da Copa das Conviderações pela Libertadores. E Deus foi tão bom que acabou me dando os dois títulos, né, que foi um ano muito perfeito pra mim. E o presidente, eu lembro, me recordo também, quando ganhou o Libertadores, falou que não ia conseguir dormir, ia dormir abraçado com a tarde, deu um presentão pro Calil também, né? Tem um papel importante também, o Calil, ser feito nessa administração aí vitoriosa do Atlético, Rebem? Olha, eu acredito que sim, até porque se você pega as gestações anteriores à do Calil, o repertório não era tão bom quanto o do Calil, né? O Calil acabou reformulando o Atlético, onde teve um crescimento e acabou aumentando o Atlético na vitrine do futebol. Então, tem não só um dedo do Calil, como uma mão toda aí do Calil no Atlético de hoje. E agora a gente sabe que tem uma saída do Calil, então espero que o novo presidente possa vir nesse mesmo patamar do Calil, pra que o Atlético possa crescer ainda mais. Você falou do momento que você teve o Bono Grande, despertando o interesse de equipes da Europa, e você chegou a jogar no futebol europeu. Essa experiência aí, né, que todo jogador quer ter, jogar no futebol europeu, o que você considera que foi benéfico pra você? Por que você acha que você não seguiu lá, pela idade, talvez adaptação? O que foi que não deu certo, Rebem? Eu acredito que não tenha sido a idade, a vontade de conhecer o futebol europeu, poder atuar no futebol europeu, era muito grande. E quando eu cheguei no futebol europeu, acabou tendo algumas coisas que, de repente, eu não era acostumado. O que é diferente, Rebem? Eu acho que tudo, de maneira tática, é tudo, tudo muito diferente. Eu acredito até que são muito mais profissionais os atletas, o clube também é uma diferença enorme. Mas eu acredito que a adaptação tenha sido muito complicada, até porque... Frio, comida... Frio, comida não era tanto, mas o ambiente, as pessoas, o país que... É mais frio o povo, né? É mais frio totalmente, não só o clima, mas as pessoas também. Então isso acabou... Sua família foi com você? Foi. Isso acabou dificultando bastante a adaptação, onde aí vem que você já não está jogando, você entra em jogo, o time precisando vencer, você de zagueiro, jogar de atacante. Então isso acaba dificultando ainda mais. Então eu cheguei em casa, falei que não queria mais ficar, procurei empresário e aí foi onde eu tive a felicidade de vir parar aqui em BH. Você teve uma sequência lá, Rebem? Não, não tive, eu joguei apenas um jogo, onde faltava uns 15 minutos para terminar o jogo, a equipe precisando vencer pela altura, o treinador acabou apostando pela bola aérea e me colocou de atacante. Então acaba sendo um pouco complicado para você ter uma sequência nesse momento. Você tem que fazer um papel de jogo, né? Agora você não se sabe se ele colocou para te queimar ou de repente para ajudar pela estatura, então acabou sendo um pouco complicado. Mas a vida é assim, foi bom para aprender, é uma aprendizagem muito boa para a minha vida que eu também vou levar para o resto da vida. Você tem vontade de voltar? Olha, eu não digo vontade de voltar, até porque eu sempre disse que não tinha esse desejo de voltar, né? Então, no futuro a Deus pertence, eu quero ainda fazer história aqui no Atlético, tenho um contrato aí de mais quatro anos. Então espero, quem sabe, poder cumpri-lo até o final. E o recado agora, telespectador, empresário, é para você que quer modernizar ainda mais a sua empresa com soluções inteligentes. Veja o que a CH e TCR pode lhe oferecer. Se você é empresário e deseja controlar o acesso de pessoas e veículos à sua empresa, conte com as soluções de identificação da CH e TCR. Catracas de acesso, cancelas de estacionamento, relógio eletrônico de ponto, monitoramento CF e TV e sistemas completos de localização de ativos e objetos. Identificação via biometria, reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos e radiofrequência. Solicite a visita de um consultor e saiba como implementar as mais modernas soluções de identificação do mercado. CH e TCR. Telefone 3311-0800. Você é um zagueiro diferente. Entrou para a história do clube, você é o zagueiro que mais marcou gols, é um zagueiro artilheiro, a gente pode dizer assim, né? Esses gols todos aí pelo Atlético Hever, tem algum especial ou alguns especiais que você considera assim? Não, esses aqui eu guardo na memória mesmo. Eu acho que tem, tem vários gols, até gols bonitos que eu fiz aqui pelo Atlético. Você tem gol de bicicleta, né? Isso. Tem gols bonitos, claro que tem gols importantes. Eu acredito que o mais importante tenha sido contra o Tijuana no Libertadores, que muitos aí acabam não dando importância por causa do Pelo. O Tirei acabou buscando gol. Mas eu acho que foi o gol mais importante desde que eu cheguei ao Atlético foi esse da Libertadores. Com a camisa da seleção, aquele que está ali atrás ali, ó. Com a camisa da seleção tem um sabor diferente, né? Mas poderia ser um pouco mais importante. Claro que é importante, todo gol é importante, mas como eu disse, o gol pela seleção acabou sendo uma atuação que eu tive nesse jogo. Onde me colocou na Copa das Confederações, então tem essa importância. E o da Libertadores, pelo fato de poder ter ajudado o time a classificar. Jogo difícil, né? E foi um dos gols, pode dizer, não existe um gol feio, mas esse foi muito feio. Foi um gol de susto. Foi esquisito, né? Foi um gol de susto, onde a bola acabou batendo a minha canela e entrando. Então, cada gol tem a sua importância, mas aqui pelo Atlético, esse contra o Tijuana foi o mais importante. Falando em 2014, aqui pra frente, a gente já falou especificamente de você, mas falando do Atlético agora, o Atlético teve anos maravilhosos aí com o Kuka no comando, né? Evidentemente, tinha coisas a melhorar, o Kuka era questionado em alguns momentos, mas enfim, foi um treinador vitorioso, né? Ganhou o título mais importante junto com vocês. Depois veio o Paulo Tuori, muito questionado, não se deu bem, acabou saindo e agora chegou o Levi. Nesse pouco tempo de trabalho que você teve, que você pode ver em termos de, até mesmo de padrão tático do time, qual que é a diferença? O Levi ficou muito tempo no Japão, isso já trouxe alguma, algum, algo que acrescentou a equipe, você vê essa maneira? Na verdade, o futebol, às vezes, ele requer muito tempo pra ter uma adaptação, principalmente com o treinador, e ao mesmo tempo, ele não pode ter esse tempo pra se trabalhar. A gente tem resultado rápido, né? É, tanto é que o Kuka, quando o Kuka chegou, a gente estava num momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, o Kuka chegou, eu acho que ele teve nove resultados ruins, entre derrotas e empates. É, empates, é. Então, assim, você pega nove rodadas, vai dar em torno de quase dois meses sem uma vitória. São 27 pontos, né? Então, é um momento onde todo mundo quer a cabeça do treinador. Já o Paulo chegou num momento difícil, onde ele teve pouco tempo, eu acho que teve dois ou três meses de trabalho no Atlético, foi questionado porque a equipe não fazia gol, mas também não levava, e acabou sendo demitido. Agora, a chegada do Levir, eu acho que teve três jogos, eu acho que sem vitória, ou quatro jogos, e depois deslanchou. Então, é difícil você analisar de treinador pra treinador. Cada um tem uma maneira, uma filosofia diferente de trabalho. Uns que, no caso do Levir, que acabou tendo mais sucesso desses últimos três no início do trabalho, o Cuca, a muito longo prazo, e o Paulo, sem chance de trabalho e muito questionado. Então, espero que o Levir possa ter sucesso, não que o Paulo não tenha tido esse sucesso no Atlético, muito pelo contrário, é um profissional exemplar, vitorioso no futebol. Então, eu espero que o Levir possa ter o sucesso que o Cuca teve aqui no Atlético, e ajudar nós jogadores a conquistar títulos importantes aqui no Atlético, como o Cuca acabou nos ajudando. É, bem brasileiro, né? O Atlético tá na briga. Copa do Brasil, a Recopa começou agora há pouco, né? Então, Ré, eu queria te agradecer, né? A gente tá vendo aqui, recebendo, você recebendo com muita gentileza aqui na sua casa, né? Você dispôs a estar nos recebendo aqui. Agradecer pela participação com a gente aqui no Abril do Jogo, e deixar uma mensagem aí pro torcedor atleticano, tá esperançoso, né? Nesse segundo semestre, com você e com o time também, né, Ré? Eu acho que é que o recado da gente é que o torcedor possa nos apoiar, como nos apoiaram desde o momento que eu cheguei aqui, que já se foram quatro anos, e que nós possamos juntos, né, nós somos muito mais fortes com o torcedor, e que nós possamos juntos chegar no final de 2014, como um sabor de comemorar esses títulos que nós temos aí pela frente. Valeu, Ré, obrigado mesmo, viu? Com a gentileza, estamos chegando ao final aqui do nosso Abril do Jogo de hoje, com o Capitão Ré, que tá voltando ativo aí com a camisa do Atlético, você participa com a gente, manda suas mensagens, tem aí pra você na tela o nosso e-mail, o nosso Facebook, e também o nosso Twitter, pra você participar de promoções aqui também do nosso programa. Até mais, galera! Até o próximo Abril do Jogo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho